Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo eu vou mostrar como você pode falar com o Presidente da República, apresentando para ele um requerimento de obras, uma petição sobre qualquer das ações pertinentes à competência da União Federal. É claro que são questões de natureza coletiva, muita gente confunde o papel do Presidente da República. É importante observar que algumas questões de natureza pessoal, elas são pertinentes quando podem ajudar a resolver problemas de mais pessoas. Então, nós vamos, a partir de agora, saber como peticionar ao Presidente da República, como falar com o Presidente da República, e eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque nós vamos montar juntos a nossa petição, o nosso requerimento, e, evidentemente, vou deixar um link para que você mande sua mensagem diretamente para o Presidente da República, ok? Vamos ao vídeo, como fazer uma petição ao Presidente da República, fale diretamente com o Presidente. Deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Primeiro de tudo, a reivindicação tem que ter um motivo para que seja feita. Você não vai apresentar qualquer requerimento, qualquer reivindicação à autoridade maior do país, até porque ele não tem tempo para... Talvez nem seja ele próprio que leia essa petição, esse requerimento. Algum assessor... É muito mais provável que seja um dos seus assessores. Mas, de todo modo, ela é encaminhada à instituição presidencial, à presidência da República. Embora seja provável que não chegue a ele, mas, se for um assunto realmente interessante, se for um assunto realmente bem pontuado, pode ser que sim, pode ser que chegue diretamente a ele, pode ser que ele próprio apresente a solução para o problema reivindicado. Um outro ponto que nós queremos abordar nesse vídeo é o seguinte. Para fazer uma petição ao Presidente da República, ou a qualquer autoridade, você tem que ser convincente, tem que ser realista, porque a realidade, ela convence. Você tem que buscar convencer através dos seus argumentos, porque, nesse caso, os argumentos realmente importam. Um outro ponto, fale com objetividade. Nada de rodeios. Eu digo o que é que você quer objetivamente. Procure dominar a escrita. E, se você tiver alguma dificuldade, peça alguém que possa te ajudar a fazer essa redação. É importante também que você obtenha modelos adequados de redação oficial, porque essa redação oficial, ela é uma redação bem objetiva, não é? Ou, então, seja o mais pessoal possível, de modo a gerar esse convencimento, a gerar esse interesse da autoridade presidencial pela sua carta, pela sua correspondência, pelo documento que você vai enviar. Porque, no caso, se você vai fazer uma correspondência pedindo uma obra, é importante que ela tenha uma característica oficial. Se você vai tratar sobre questões de natureza pessoal, mas que eu digo de novo, que ajudam a resolver outras pessoas, então, você dá à sua redação a característica de personalidade. Você personaliza ela. É você que está escrevendo diretamente a autoridade maior do país. Não será, portanto, apenas a título de ênfase, uma redação oficial, e sim uma mensagem do cidadão para o presidente. Eu quero citar um caso muito interessante que aconteceu em 1955. No dia 4 de abril, era um dia chuvoso. Ele diz respeito à construção da própria capital federal, a cidade de Brasília. Um cidadão por nome Antônio Soares Neto, ele indagou ao então presidente Juscelino Bichec de Oliveira, se, uma vez eleito, veja bem, em 1955, pré-campanha presidencial, se, uma vez eleito, ele iria cumprir a Constituição Federal e mudar a capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central. E o Juscelino Kubitschek não teve outro jeito. Ele teve que confirmar, perante toda aquela população que ali se encontrava, que realmente daria cumprimento se fosse presidente. Eu acho que ele não pensava que seria presidente, mas como ele deu a palavra, como ele empenhou a palavra, ele terminou por cumpri-la e transferiu o governo federal, a sede do governo do Rio de Janeiro para Brasília. O Antônio Neto, esse senhor, Antônio Soares Neto, ele faleceu na quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. Ele teve uma parada cardiorrespiratória aos 94 anos de idade e deixou cinco filhos, onze netos e dois bisnetos. E pode-se dizer que foi ele, através da sua reivindicação, completamente informal, feita inclusive verbalmente numa oportunidade em que teve um encontro tete-a-tete com o presidente, que propiciou a construção da cidade de Brasília. Bom, eu falei antes que não era importante fazer pedidos pessoais. Então, não faça pedidos pessoais, a não ser que você esteja passando por uma grande necessidade, uma dificuldade muito grande, e que, através do seu pleito, medidas sejam geradas, medidas sejam oportunizadas, de modo que outras pessoas também recebam essa ajuda, que não seja uma coisa só para te ajudar, mas que possa também ajudar outras pessoas. Ok? Então, dito isto, nós vamos agora a um modelo breve de correspondência oficial ao presidente da República. Primeiro de tudo, o tratamento. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil. Aí você coloca o seu nome completo, sua qualificação, seu endereço, ou de quase ninguém mais manda correspondência. De qualquer modo, a correspondência, ela poderá ser enviada através dos meios eletrônicos. Eu vou te dar, ao final deste vídeo, o endereço eletrônico para você enviar a sua correspondência. E o texto começa da seguinte maneira. Em conformidade com a linha A, do inciso 34º do artigo 5º e de mais artigos abaixo indicados da Constituição Federal, venho expor para finalmente requerer a vossa excelência o que segue. É o que você diz. Eu quero requerer a recuperação de uma estrada, a construção de uma ponte, a melhoria do hospital, do município, o transporte escolar está precário, de que forma a presidência pode ajudar a resolver, isso é uma responsabilidade de estados e municípios, mas os ônibus do transporte escolar são repassados pelo governo federal, pela União Federal. Então, se trata de uma política nacional, que é a política de transporte escolar. Todos os recursos são apenas geridos por estados e municípios, mas encaminhados pelo governo federal. Então, melhor estrutura da própria escola, da estrutura física da escola, programa de geração de renda para o município, ajudando os agentes locais a criarem esses programas ou darem continuidade aos programas já existentes. Então, a minha recomendação é que você procure alguém que possa te ajudar. Um jornalista, um advogado, claro, se você tiver alguma dificuldade, porque eu acho que a maioria das pessoas que peticiona não tem nenhum problema em fazer a petição. A Constituição Federal é muito clara quando diz que é assegurado a todos, no artigo 5º, o direito de peticionar ao presidente da República, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Então, pode ser também busca de uma informação de interesse pessoal. E o link para falar com o presidente da República é lá no Palácio do Planalto. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para falar com o presidente da República. Vou deixar também um link para você consultar o que outras pessoas já pediram ao presidente da República em governos anteriores, no próprio governo atual do presidente Jair Bolsonaro, de modo que você possa inspirar a sua solicitação. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe nas suas redes sociais com amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, 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 tchau.